Música Eu tô cozinhando aqui uma batata e ovos Porque eu vou fazer uma maionese Uma maionese que é famosa Porque o Gordinho sempre fala dessa maionese, né? E eu acho que eu nunca gravei o passo a passo no canal Então eu vou fazer a maionese Só pra avisar vocês que aqui a batata está descascada Picada tipo em quatro pedaços E tem dois ovos ali cozinhando junto Ventureiros, quando a gente fala que é difícil viver num carro E daí sair pra uma casa É verdade A gente foi umas quatro vezes já lá no carro buscar coisa Que tava faltando no final A gente já tá fazendo a cesta inteira já do carro Mas beleza O que você tá fazendo? Que isso, só a câmera é espiada Vamos lá, vamos fazer essa maionese aqui rapidinho Porque eu quero mesmo é comer E ir lá pra churrasqueira fazer a carne E comer, comer, comer Vamos lá Batatas cozidas Dois ovos cozidos Primeiro a gente vai picar a batata E vai jogar os recheinhos aqui E depois a gente vai preparar a maionese Beleza, Ventureiros Opa, acho que vocês estão olhando um pouco pra parede Aí, agora vocês estão olhando pra gente Batata Ela já tava cortada nos quatro pedaços Agora a gente termina de picar elas Um tamanho mais ou menos Separei aqui a clara da gema A gente vai picar a clara junto aqui também Tipo, ah, picadinho assim Grotesco mesmo A gente vai jogar um cheirinho verde Aí vai a gosto, né? Tipo, a gente gosta bastante Então a gente bota bastantão mesmo Aí, pimenta com cominho Misturada já E óbvio Milho A medida pra uma maionese Geralmente são duas batatas De pequenas a média por pessoa Beleza? E agora a gente vai fazer o mais importante Que na verdade é o diferencial Porque aqui, beleza É só uma maionese Que é o molho Aqui fica legal também Você ralar uma cenourinha Fica gostoso Tipo, aquela cenourinha ralada bem fininha Mas eu vou fazer só assim Porque já deu bastante Vamos fazer o molho Que é o grande segredo Masterchef VMA Na verdade que é a receita Da minha vovozinha Primeiro, aventureiros Vocês vão esmagar Aquelas duas gemas lá Que a gente cozinhou Junto com as batatas Feito isso Você vai jogar um pouquinho De vinagre aqui É, vinagre Pode ser limão também A vó fazia com vinagre Eu vou fazer com vinagre Como da receita da vó Tá louco? Mas já fiz com limão Na palco de vinagre Funciona também Aí você faz uma sopinha Aqui Uma paçoquinha É tudo a olho, tá? Não sei medida Mas tipo, ó Pra ficar tipo Molhadinho Feito isso A gente vai pegar Um ovo cru agora Vai separar a gema Da clara E vai usar só a gema A clara você guarda Pra fazer no café da manhã Ou qualquer outra receita Beleza? Feito isso Você mistura a gema Com aquela outra Massaroquinha de vinagre Que você já tinha feito Dica Se você usar Olhos caipiras Neste negócio Vai ficar ainda mais gostoso E amarelinho Mas qualquer um serve Até o da promoção Então é o nosso caso Beleza Tá feita a maçaroquinha aqui E agora é o grande momento Aventureiro Você vai começar a jogar azeite Aos pouquinhos E vai mexendo Tem que ser com a mão Vovózinha dizia que Fazer maionese no liquidificador É coisa de gente Nutella Então tem que ser raiz Vai jogando azeite Vai mexendo Vai mexendo Que vai dar certo Vai virar uma maionese Bem bonita Azeite Eu vou usar aqui Óleo vegetal Sei lá eu Do que que é isso De soja Esse aqui é de soja Mas o mais indicado É óleo de milho Pra fazer isso Pelo menos eu prefiro Não sei se dá um gosto diferente Mas dizem que é mais saudável Sei lá Óleo de milho Eu geralmente prefiro Mas eu não achei no mercado Comprei esse mesmo Vamos lá Agora é assim ó Você pega o potinho E vai jogando azeite E vai mexendo Vai mexendo Vai jogando azeite aos poucos E vai mexendo Vai mexendo E vai dar liga Beleza Ó Tá pronto A quantidade É sei lá eu Não sei dizer Mas é proporcional Pra ficar molhadinha A maionese Entendeu Ó Essa é a textura A textura de maionese Às vezes ela fica mais grossa Quando é o ovo caipira Quando eu uso o óleo de milho Eu tenho a impressão De que ela varia Mas é isso Esse é o ponto Ela tem que ter ficado Com textura de maionese Hordurebosa Assim Aí agora a gente vai botar sal E depois vai misturar Aqui Botar um salzinho E papapá Ah Uma coisa que eu esqueci de falar Eu cozinho uma batata Com sal Muita gente fala Ah Não sei Demora mais Mas eu já cozinho Ela com sal Porque ela fica mais gostosinha E daí nesse caso Tem que cuidar Pra não botar muito sal Aqui Mexe 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 Experimenta O que você estiver fazendo Só pra você E pro seu marido Pode experimentar Assim Senão Faz igual Cozinheiros Assim Sabe Ó A gente gosta assim Bem molhadinha Bastante cheiro verde Bastante milho E pra saber se tá bom mesmo Tipo mesmo Mesmo Você faz assim Você dá pro marido provar E espera ele fazer essa cara Aí significa que tá pronto Chegamos Muitoroso Mas não tamo achando luz É Não Vai lá na porta Tem uma lâmpada ali Né Então Entendeu Mas vai lá na porta Onde? Aí Não vai dentro Não tem alguma coisa Aí Nossa Nossa Queira É uma parrinha O que vai ser Não sei se é que eu quero comer essa carne É o bom comer esse negócio Eu vou comer Eu tô com o pão Vim Vou ter uma pia aqui Eu acho que pegar um baldinho com água A garrafa com o furo da Maria Ah tá vendo Essa é útil É Foguinho pegando Pastinha linda ali Musiquinha sonzinho gostoso tocando Ih olha esses bifão de picanhódromo rapaziada Você não quer chinelo de novo né Pedro? Pera Cadê a maionese pra gente ir comendo já? Já? Claro Aperitivinho de maionese Fogo pegou Já tem carne no fogo E dessa vez não é chinelo Porque né É férias meu amigo Quem converte não se diverte Não Quem converte não se diverte Rapaz Você sabe que esse canal é assim Uma vez pelo menos na vida né É a primeira picanha comprada A gente já comeu umas ganhadas Mas a comprada é a primeira da aventura Vai Essa tem sabor de vitória né cara Aí aventureza Tá quase completo churrasco Só falta linguiça Porque a gente tem maionese A gente tem farofa Porque a gente tem uma farofinha do Brasil Que veio na última muama Mas tem um detalhe né Tem pão Por que que não tem linguiçinha? Porque a linguiçinha que a gente vem experimentando Não tá boa rapaziada A gente vem experimentando a linguiçinha E a linguiça tá quase o preço da picanha É claro vamos comer Não Mas a picanha aqui também Quanto é que deu? 70 reais o quilo 70 reais o quilo mano E é engraçado Que tipo vocês vão falar Meia por que não compraram uma intermediária? A outra que tinha Como é que era o nome? Picaio Esse aqui se chama Culote Culote E tinha uma outra que era Pucaya 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 Alguma coisa assim que era o nome da carne Mas a carne parecia ser assim Metade dela dura Era tipo uns 50 reais o quilo A carambola É sério 50 reais o quilo Dura pra caramba E um pedaço mais macio assim A gente olhou aquilo e falou De novo não Ainda mais que a outra vez A gente pagou 30 ou 28 reais o quilo Vamos pagar 50 Foco pra carne dura Aí não Pago 70 Pra comer a carne Churrasqueira Eita Eu quero esse negócio sangrando Tá queimado ali Deixa comigo Deixa comigo La hora de la verdade Galdério Que é Galdério Não abre a carne Tem que tirar na hora Olha aqui Tá bonita Tá bonita Vamos tirar Olha aqui Olha essa gordura Essa gordura Essa gordura eu vou comer inteira Ou a faca tá afiada Ou tá macia Nossa Tá mal passadinha Olha isso Meu povo de Deus Nossa Tá macio Tá macio Gente Tá macio Que é uma Não Não Tá macio Que é uma manteiga Obrigado Papito Dios Papito Dios Graças Vou tentar gravar pra vocês aqui Rapaziada Tô na luz de velas Aqui Eu vou pegar Velas não De lanterna De celular Aquela com a gordurinha Com a gordurinha Uma marinada A inlandha Uma marinada Aqui na fa volta Uma marinada Livrar Permita Espera aí Espera aí Espera aí Angela れる Uma picanha maravilhosa, que a gente acha que é picanha, porque a gente acha que é colote, nas primeiras férias do Vivendo o Mundo Afora, dentro de um AirBnB, check. Vamos ver se está bom. Nossa, quanto tempo eu estou com a maquete, está macio. Está ruim, está derretendo, acho que está a posição. Está estragada. Melhor não comer, não come. Não pode ficar mal. Jorge. Não. O que você está fazendo? A gente pode até estar comendo picanha, né, Ventura, mas a gente não é bobo não, rapaziada. Vai ter uns hambúrguer para fazer e tudo mais. Pô, fazer uns hamburguer na grelha, filé com fritas, né? Então, tipo, a gente está separando aqui os carvão, porque deles meio que param de pegar a brasa, não joga água para não molhar o carvão. Aqui está tapado, vamos deixar aqui, ó. E esse aqui está safra. Não, mas tipo isso, esse carvãozinho mais a lenha que a gente ainda tem, dá para passar esse aqui e ele dá para passar o hambúrguer. Não, aí é demais. Lavar a louça hoje? Não, não é manhã. A gente fez um bom banho e agora a gente vai ficar sem roupa e acabou. Bah, aventureiros, já fazem dois vídeos que eu coloco que a baixinha vai trocar o cabelo e ela não trocou ainda. Mas eu prometo que no próximo vídeo ela vai trocar o cabelo. Correto? Eu estou aqui para não deixar esse vídeo de novo para vocês comentarem. Meu Deus, já é a terceira vez que diz isso e não acontece. Mas é que eu coloco, às vezes, eu vou lá e pego a próxima pasta e escolho lá o vídeo. Em resumo, sabe, eu faço isso dessa maneira e às vezes o vídeo não chega até lá. Como agora, eu acho que a gente divide os vídeos sempre em 10 minutinhos, que é essa nossa maneira de transmitir a nossa volta ao mundo para vocês. Falando uma coisinha de cada vez, mostrando uma coisinha de cada vez. Então, mas eu prometo que no próximo vídeo vai ter a baixinha, tá bom? Beijo no coração de todo mundo e até o próximo vlog. Aqui do lado, então, tem os vídeos dos anteriores, se vocês quiserem assistir, tá muito legal também. Aqui embaixo, se você clicar nessa rodinha aqui, você pode se inscrever nesse canal. Vídeo todos os dias, às 20 horas. Se quiser comprar uma camisa também, vai que maneiro. Valeu? Se inscreve no canal e assiste um outro vídeo aí. Um beijo no coração. Até amanhã, às 20 horas. Todos os dias, às 20 horas. Ah, e pode comentar qualquer coisa. Comenta qualquer coisinha. Sério? Vai ali embaixo, comenta qualquer coisa pra gente. Obrigado.